E aí, molequeira, beleza? Esse é o Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dash, normalmente com vocês, molequeira. E vamos passar aqui pra vocês hoje outro glitchzinho aqui pra vocês. E é com o nosso amigo Titã aqui, novamente. Beleza? Não esqueça daquele like, aquele favorito, se inscrever aí no canal. Se não forem inscritos, chama aqui a nós, que o bagulho é louco mesmo, velho. Então é o seguinte, esse glitch de hoje é pra vocês tirarem o cooldown aí da corrida. E vocês não precisarem correr tanto pra dar a ombrada do Titã. Acabou aparecendo aqui no Destiny, quem eu vi esse vídeo aqui no canal do Rifle Gaming. Eu acho que é isso o nome do canal dele. Mas vocês podem fazer aqui sem você dar uma corrida tão grande com o seu Titã. Então você vai ter que fazer uma sequência de botões aqui. Lembrando que eu tô jogando no Playstation 4, configurações padrão do Destiny. Beleza? Então é o seguinte, depois que você começar a iniciar a correr, dar uns 2, 3 passos com o seu personagem. Você vai apertar o R2, que é o botão que atira. Ou o botão bola, que é o botão que dá esquiva. O slide, ou apenas o botão que agacha de vocês aí. E depois o botão que dá a ombrada. Ou o botão que dá o melee de ataque aí dos outros personagens. Então basicamente é isso que vocês vão ter que fazer. Numa sequência, não precisa ser tão rápido assim. Logicamente não é tão lerdo. Mas tem que manter a ordem dos botões pra vocês fazerem. Beleza? Que apenas você correu, apertou R2, bola e R1. Basicamente é isso que vocês têm que fazer. E explicando um pouco melhor, é você correr, apertar o botão que atira, o que dá o slide e o que dá o melee. Basicamente você só tem que fazer isso daí. É só trocar os botões que estão jogando no Xbox ou no Playstation. Beleza? Basicamente é isso daqui, o moleque que vocês têm que fazer pra conseguir dar a ombrada aí. Tirando um pouco do cooldown da corrida, né? Você vai conseguir fazer isso daí muito mais rápido. É claro que você vai jogando aí. Vai ser muito mais difícil. Porque a gunfight, o personagem não vai ficar parado nem nada disso. Mas é bom que vocês já entrarem na gunfight quando estiver de perto, por exemplo. E já começar com a ombrada. Então basicamente é isso daqui, o vídeo do glitchzinho aí do Titã. Espero que vocês tenham gostado. É isso daí, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!